Ontem nós tivemos problemas aqui no metrô de São Paulo, em duas linhas do metrô, e nós estamos hoje com problemas no BRT no Rio de Janeiro. É greve, é povo, fala! Daniel Penafirme, é microfone pro povão, hein? Pois é, do do Camargo, greve hoje no Rio de Janeiro, no sistema do BRT, dos corredores de ônibus articulados e também nos ônibus comuns do plano urbano do Rio de Janeiro. Nós estamos na Central do Brasil, onde chegam os passageiros de trem, que vêm da Baixada e também da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E os pontos estão cheios. Há um ônibus, sim. A gente não pode dizer que não tem ônibus. Tem, mas é muito pouco. Tempo de espera pode passar de uma hora e meia a duas horas pra quem quer chegar, por exemplo, na região da Grande Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A gente vê, olha só, Central do Brasil cheia nesse momento, alguns carros aqui tentando pegar um passageiro ou outro. A situação é complicada porque também foi anunciada pra hoje uma paralisação dos motoristas de aplicativo, né? E a Justiça decretou a ilegalidade desta greve. Atenção, porque a Justiça indeferiu a greve e condenou o sindicato responsável por essa paralisação a uma multa de 200 mil reais por dia, já que a greve foi decretada por tempo indeterminado. Então a Justiça acaba de decidir pela ilegalidade desta greve determinar o retorno imediato ao trabalho. Em nota, o Rio Ônibus, que é o sindicato das empresas de ônibus do município do Rio de Janeiro, também repudiou esta greve que está sendo realizada hoje pelos rodoviários aqui do Rio de Janeiro. O que a gente consegue notar aqui é que deu uma aumentada substancial no número de ônibus aqui na Central do Brasil. Mesmo assim, passageiro ainda passa um suplício danado no tempo de espera, Odo do Camargo. Além dos ônibus do Plano Urbano e do BRT, estão parados também os garis da Conlurb, da Companhia de Lixo. Não houve companhia coleta de lixo em diversos bairros do Rio de Janeiro. Eles mantiveram um funcionamento mínimo, que é obrigado por lei, principalmente a coleta hospitalar, o chamado lixo infectante. Porém, há muitas áreas da cidade repletas de montanhas de lixo, porque os garis da Conlurb não estão trabalhando. Nesse momento, portanto, é essa a situação. É uma manhã de transtorno e o pessoal vai chegar atrasado no trabalho, Dudu. É isso aí. Prestação de serviço para o povo que acorda com o SBT. É isso aí.